Pra ficar rico no Forza Horizon 3 e no Forza Motorsport, link na descrição. Eee, fala galera, Mike um Soft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Gran Tur... Como é que é? Não, mais um vídeo não, né rapaziada? O primeiro vídeo de Gran Turismo Esporte aqui no canal, com split screen, com meu parceiro aqui, Bilu Com Mistura, Bilu Mistureba. É isso aí, é nóis, Maicão, é nóis, é nóis, fortalecendo aí mais... Mais um rolê. Mais um rolê, nóis. O primeiro rolê, né mano? O primeiro de muitos aí, né? É isso aí. Galera, pra quem não conhece o Bilu Mistureba, é um parceiro meu aqui de miliano, tá ligado? E agora ele criou um canal lá, só de Gran Turismo, só de Gran Turismo não, vai ser mistura, tá ligado? Mas ele vai iniciar com Gran Turismo, né não, Bilu? É isso aí, ó, e é só os humildes que vai tá curtindo lá, hein? Só os humildão, galera, então já se liga, já cola lá, só os humildes, mano, vai aqui no primeiro link da descrição, Cola lá e fala que veio pelo Calequinha, beleza? Vamos tentar bater mil inscritos lá de uma vezada só, que ele te cedeu aqui o Gran Turismo Esporte, o Play 4, pra gente fazer um rolê muito insano com vocês hoje, beleza? Corre lá, já se inscreve e fala que veio por mim, show de bola? É nóis, Bilu? É nóis. Vambora, mano, pra começar hoje o Gran Turismo Esporte aqui no canal, o Play 4 Pro, Play 4 Pro, tá ligado? Não é qualquer Play 4 não, é o Pro, é o Pro, tá ligado? Nós vamos de golfeira, ou você vai de lance? Uai! Não, de lance também não dá não, né, Maicon? Não, pode ser não, vamos de golfeira, né? Vamos igualar a questão. Vamos igualar a questão, vou de quê? Vou de quê? É o Blue, né, cara, o mais famoso aí. É o Blue, Blue Metallic, Blue Pacific, vambora. Vermelhão? Vermelhão. As cores da camisa do time? Aqui é sangue no olho, cara. Vamos ver, galera, como é que a gente vai se sair. Mano, já deixa seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, beleza? E hoje, mano, corre lá no canal Bilu Mistureba. É Bilu com mistura ou é Bilu mistureba? Bilu mistura, pra pegar mesmo, Bilu mistura. É Bilu mistura, Bilu mistura, galera. Bilu mistura, beleza? É isso aí. Corre lá com Bilu mistura. Com Bilu... Ó, galera, ó, se quiser até trocar o nome do canal, aceita sugestão pra não dar emboleira aí, tá ok? Mas no começo é Bilu mistura, tá ok? Bilu mistura, beleza? O nome do canal é Bilu mistura. Eu conheço como Bilu há muito tempo. Então é Bilu mistura, beleza? Vamos lá, corre lá e se inscreve, que hoje o rolê vai ser como? Vai ser azulão versus vermelhão na manual? Manual. Vambora. Se liga. Mano, eu tô meio... Eu tô meio me habituando aqui, galera, passar de marcha. Tá ligado? Que o negócio aqui tá cabuloso. É, galera, os dois tá cruzão aqui, tá ok? É. Ô, mano, o Gran Turismo Esporte é bem gostoso de dirigir, galera. Tipo assim, ô, Bilu, é bem diferente, mano. Eu achava que... Ai, ai, ai. Já deu uma esbarrada aqui, já. Vou lá só pra você não ficar com vergonha. Com vergonha, demorou. Mano, eu achava... Eu achava que, tipo assim... Que o Gran Turismo era parecidíssimo o Gran Turismo Esporte. Era bem parecido com o Forza Motorsport 7, né? E, mano, é uma diferença enorme os dois, tá ligado? É, se bem que o controle que a gente tá aqui, né, cara? É o controle do Submude aqui, não é o G29 não, né, Michael? É, não, não é não. Não é o G29 não, né, rapaziada? É o G29 não. Ele tá com controle aqui, a gente tá jogando no controle. Mas, mano, é uma sensação muito gostosa que a gente tem a jogabilidade. Jogabilidade do Gran Turismo é fora do povo. Nossa, nem fala, mano. Você é louco. Tá vindo? Tá chegando? Eu tô só no totózinho aqui, só... Só olhando o vermelhinho de trás, tá ligado? É o Guzão tirando carteira aqui, né, cara? Vambora. Só o rolê monstro. Mano, o Gran Turismo, rapaziada, é top. Eu achei que foi esquisito essa câmera de split screen desse aqui, mano. Hã? Tela de pedido. É, essa tela ficou tipo widescreenzona mesmo, né? Eles falaram assim, nós vamos arrancar metade da tela, tá ligado? E que se vocês acharem ruim, vem conversar comigo. O antigo aí, quem gostou do Need for Speed, né? Tive saudade daquela tela meia-mei. É, meia-mei. Bem bacana. Tipo assim, nós via metade do carro, mas pelo menos nós via uma... Nós tínhamos a TV inteira, né, mano? É, cara, que você não pode nem olhar pro lado porque o companheiro tá fazendo aí. Não, não pode não. É mistério de equipe, tá ligado? Aqui é assim, se você olhar, tu arruma um VO. Tu tá me vendo ainda? É, claro. Ah, demorou. Eu tô aqui, daqui é modelo. O Bilu já chegou representando o corre. Galera, lembrando que tá todos os dois cru no Gran Turismo Esporte. Cruzão. Cruzão. Ele adquiriu o Gran Turismo aqui. Foi segunda-feira, tá ligado? Adquiriu o Gran Turismo segunda-feira pra gente tá gravando. Falou, não, Mike, nós vamos descolar e tamo aqui jogando, tá ligado? Então vamos... A gente tá usando aquele rolê, né, não, Mike? É isso aí, mano. Então, mano, ele vai postar o Modo Carreira todinho lá no canal dele. Se você quer assistir, mano, o Modo Carreira, corre lá que você vai ver as nubadas do Bilu. Pode mandar a real, viu? Se o tiozão aqui estiver mandando mal, pode maiar com força, galera. Vai tá melhorando aí. Véi, eu vou bater na mesma curva. Bati na mesma curva, véi. Ó, ó, ó o Bilu. Fazendo o X, arrancando o grama. Vamos ver, vai ficar aí, vamos ver se vai ficar aí. Vambora. Passa a marcha, passa a marcha que é bom. A sua quarta anda mais que a minha. Ah, tá. Entendi, mexi na relação. Ó o X, ó o X. Ó o Xzinho. Ó o Xzinho. Aí jogou o que sabe, né, galera? Jogou o que sabe. Vambora. Vambora, Bilu. Vamos duelar o bichão aqui, porque Volkswagen já sabe, né? Você pode duelar até o fim aí. Que não vai dar nada. Oi. Nossa. Galera, eu não sei qual vai ser o horário do canal dele ainda não, mas eu acho que se vocês chegarem lá mais ou menos ao meio-dia já vai ter um vídeo lá, né? Claro, claro. Hã? Vamos estar trabalhando pra isso aí, Maicão. É isso. Esse dia já vai ter um vídeo aí pra galera, começando aí o modo carreira do jogo, né? O modo carreira, tranquilão. O jogo ainda tá todo pelado. Não tem nada feito não, galera. Vai ser top. Cada nubado é um flash. Cada nubado é um flash. Adoro, mano. Vai ser top demais. Galerinha, já tá ligado, né, no movimento. Corre lá no canal do Bilu. Fortalece o corre lá, que o mano vai estar sempre comigo aqui. É mano parceiro, tá ligado? É mano de casa. Só os humildão corre lá e fortalece o corre. Daqui a pouco eu vou estar chegando aí no nível do Maicão aqui, né, cara? Postando aí três, quatro vídeos aí todo dia. É um sonho, né, galera? O cara sempre tá mandando aquela boró pra todo mundo aí no canal dele. Todo mundo sabe a correria do Maicão aí. E vamos tentar acompanhar. Vamos pro ar, Bilu. Só vamos. Só no fluxo. O céu é o limite, o céu é o limite. É isso aí. Eita. Ó, dois minutos e quanto. Volta final, volta final, Bilu. Seguindo final. Volta final. Retão. Não, se liga, mano. Se liga na manete do Bilu, galera. Se liga na... Não, se liga na outra. É só a cachoeira de Gold descendo aqui, tiozão. Aqui já tá apelidada de Frieza Dourado aqui, ó. Frieza Dourado. E aqui já tá apelidada de Microsoft Air, ó. É nóis, é nóis. É nóis. Galerinha, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Mano, dá um pause no vídeo aí. O canal dele vai tá aqui na tela final do vídeo. Você clica lá, mano. Fala que veio pelo carequinha, beleza? Vamos se inscrever. Bora bater a meta de mil inscritos lá, mano. Até o final dessa semana. Partiu? Bora dar essa ajudada ao Bilu aí, mano. Que o camarada vai junto com a gente agora sempre aí. Tamo junto, demorou? É nóis, galera. É nóis. Fica com Deus aí todo mundo aí, tá ok? É isso aí. Galera, vamos ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou!